Maravilhoso kit de Comanaras para você garantir nesse feriadão e aproveitar lindas orquídeas como essa. As Comanaras, elas são muito variadas, gente. Então tem de tudo tipo. Nesse kit eu separei três que são lindas, que eu sei que vocês vão adorar garantir essas maravilhosas. Começando então, é a Comanara Tropical Black, que é essa daqui. Olha que padrãozinho legal, gente. Ela é bem escura e a pontinha das pétalas e das sépulas tem um amarelinho, aquele risquinho muito lindo também. E o vegetal que vai para vocês já é nesse porte aqui, tá bom? Já é adulto, vai com haste floral, porém haste floral, por ficar dentro da caixa, pode abortar. Mas certeza que o vegetal vai chegar lindo e na próxima floração vai florir maravilhoso aí para você, tá bom? Então, uma Comanara Tropical Black. A outra que vai nesse kit é a Comanara Maasai Red Star. Olha essa floração, gente. Que maravilha! Comanara Maasai Red Star é um vermelho, um bordô, né? Que eu sei que o pessoal adora. Vermelhão desse jeito aqui. Vegetal também, já adulto, tá nesse kit também. E a última, gente, dessas três que estão no kit é a Comanara Wild Cat. Wild Cat é o gato selvagem, né? Então é esse daqui, ó, que parece um tigrinho. Olha o labelo dela também, que perfeição, todo pintadinho. Linda demais essa Comanara Wild Cat, que é linda. E o kit, então, são essas três. Comanara Wild Cat, Comanara Maasai Red Star e a Comanara Tropical Black. E levando essas três maravilhosas orquídeas super coloridas, inclusive você pode fazer até um arranjo aí na sua casa, que vai ficar maravilhoso. Levando as três, você vai pagar R$ 89,50 nesse maravilhoso kit especial. E você pode garantir esse kit maravilhoso pelo nosso site www.campodasorquídeas.com.br ou se preferir, também pode comprar no WhatsApp, que as meninas vão atender você com o maior carinho e você vai levar essas maravilhosas orquídeas para a sua casa.